Tá louco! Louco! Vicente, tá louco! Louco! Quer saber? Eu tô cansado desse rolê, tá ligado? De ficar o jogo inteiro discutindo quem é bom e quem é ruim. É, cara! E o que é, o que não é. Nemo, você senta no vatiplano, você fica calado. E você curte a porra do cu! Que nem o Linhia tá fazendo. Ele não discute, o Linhia tá discutindo.